O sangue corre pelas veias. Quando aumentamos o ritmo, o coração logo dispara. E o fluxo acelera. O movimento define o que somos. Tecnologia, criatividade, engenharia e suor. Tudo num só movimento. Sejam bem-vindos a Tuto Hidráulicos. Nossa trajetória começa em 2008 com Elias Tessaro. Poucos anos mais tarde, já somos uma das principais fabricantes de cilindros hidráulicos de todo o Brasil. Atendemos empresas regionais e também multinacionais, dentro e fora do país. Estamos no agro, na indústria e na movimentação de cargas. Os cilindros da Tuto são desenvolvidos com foco na satisfação do cliente. Desde a matéria-prima 100% certificada, passando pelo rigoroso controle de qualidade, até a agilidade de nossa logística. A equipe da Tuto entrega soluções sob medida, em inovação e segurança. Projetos em sintonia com o cliente e sua realidade prática. A Tuto também entende sua responsabilidade social e ambiental. Abraçamos, no decorrer do ano, iniciativas que contribuem para uma sociedade mais justa, um planeta mais limpo e uma economia mais sustentável. Investimos, sobretudo, em capacitação profissional, bem-estar pessoal e ambientes mais humanos, para resultados mais consistentes. Acreditamos no movimento para crescer. Acreditamos no desenvolvimento de projetos e pessoas. Juntos com uma grande família. Juntos rumo a um futuro melhor para todos. Porque evolução é movimento com propósito. E o nosso propósito é movimentar o seu negócio. Tuto Hidráulicos. Nosso produto movimenta o seu negócio.